A dança é um ministério de adoração que muitos pastores já adotaram em suas igrejas. Mas como tornou tão comum no meio evangélico que acabou virando moda e praticamente todas as igrejas dispõem de dançarinos de plantão? Atualmente já é bastante comum as igrejas evangélicas terem um ministério de dança. E os cultos estão cada vez mais carregados de atrativos para agradar a galera. Bem diferente do que ensinou o apóstolo Paulo que o culto a Deus deve ser ordeiro, decente, tendo como elementos principais o louvor a Deus, a exposição da palavra e a manifestação do Espírito Santo. Mal podemos acreditar no que vamos ver agora. Já vimos muitas coisas chocantes em igrejas, mas nesta igreja, de fato superou a todas as bizarrices. Num dia especial, uma música da cerimônia da igreja encheu toda a congregação. Muitas pessoas reunidas para uma festa. Era o momento da apresentação da dança litúrgica. Nesta mesma igreja que outrora se apresentaram a dança bem comportada, resolveram levar a dança para outro nível. É mais uma vez para mais um dia de culto com a presença de uma cerimônia de dança litúrgica, que o fez a igreja encher de fiéis. Nesse caso, aconteceu nesta igreja. Veja essa dança bem mais sensual em cima de um altar de uma igreja americana. Tchau. 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 A jovem não identificada aparece no vídeo com roupa curta e dançando de forma sensual. Realmente isso é decepcionante para quem viu a dança. Seria essa apresentação uma total profanação desse lugar considerado sagrado? Essa dança é totalmente inapropriada para ser realizada em um ambiente que se diz igreja. Ela está dançando sensualmente, se mostrando no altar. Não há nada nessa dança que nos leve a contemplar ou glorificar a Deus. Essas danças buscam apenas glorificar a carne e todos os vícios que a acompanham. Exibir o corpo de forma sensual é muito natural para o mundo não comprometido com as questões espirituais. Mas para cristãos que é apegado à Bíblia e seus ensinamentos, a sensualidade é oferecida por certas roupas e atitudes ofensivas para estimular a promiscuidade, adultério e tantos outros pecados sexuais. Na Bíblia há um texto muito importante e muito propício a isso tudo que vamos falar. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, Paulo nos afirma através desse texto que o mundanismo presente nas igrejas não deveria ser novidade para nós. Isso iria acontecer. Essa seria uma das marcas que estamos vivendo os últimos dias. Quando lemos Apocalipse capítulo 2, versículo 3, notamos que Jesus repreendeu algumas igrejas por causa do seu mundanismo e por causa de seus valores distorcidos. Então, essa questão do mundanismo dentro da igreja não é uma novidade, porque Paulo já havia dito que isso tudo é o resultado de doutrinas de demônios. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, notamos que Jesus repreendeu algumas igrejas por causa do seu mundanismo.